A bezerra tá bonita! Tem quanto aqui, padrão? R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 E aí tem uma ajeitaduzinha? Tem uma ajeitaduzinha, tem um pouquinho, mas tem Tem um chorinho, tem um chorinho É uma bezerra de raça É verdade Olha, o patrão disse ali R$ 700,00 Mas ele tá mentindo O senhor tá até rindo, hein? Foi engraçado a piada que ele contou Ele tá de brincadeira Tá de brincadeira, tá bom Tá passando primeiro de abril, né, padrão? Olha aqui, ó E quem quiser comprar, vem pra feira Chega pra feira Senta o dedo do like Qual é a média de preço, padrão? Quanto aí? Não gosto de filme, não R$ 5.000,00, aparelho R$ 5.000,00, padrão E tem uma ajeitaduzinha, né, padrão? Tem, tem, sim E a feira, como é que tá? Tá boa, tá boa O momento tá boa Tá devido ao feriado Mas a gente esperava mais fraco Mas tá girando bem Quem quiser comprar, vem pra cachoeirinha Com certeza É de comprar e vender Ah, com certeza É a feira de caruaru É de cachoeirinha Tá de conta aqui a capa de revista Peço R$ 7.200,00 Mas tem um chorinho Agora respeita a qualidade, né, padrão? São bons, bons de verdade Ela é mansa de carro? Não, são mansa de gente mesmo De corda Aí tem o ajeitado? Tem o ajeitado, sim Só tem telefone Só na feira mesmo Falar direto Com o Hélio O Hélio O Hélio O Hélio O Hélio Ainda em quanto a sua junta, padrão? Três e cem Três e cem Tem ajeitado? Tem, um chorinho ainda pra... Pra não dar errado, né? O pessoal falou que quem não chora não mama, né? É, quem não chora não mama, velho. E quem quiser comprar... Você vai procurar o Dorival na feira. Pode vir pra cá. Qual é a média de preço, patrão? R$2,200, R$2,300. É gado com preço, né? Com preço, é com preço. E ainda tem gente que diz que não baixou. Baixou, baixou. Baixou e muito. Antes era R$5,000 pra vender ligeiro. O tempo de comprar é agora, né, padrão? O tempo de comprar é agora. E com chuva, né? Chuva, muito paixa, água, graças a Deus, né? Telefone, contato, patrão. 8269-3218. Ainda tem uma ajeitaduzinha? Tem uma ajeitaduzinha. Fala direto. Daniel. 81 ao DDD. 81. Compre e venda, gado e porco. E compra também, né, Daniel? Porco também, muito. É só ligar. É só ligar, isso aí. Ó o boi brabo. Ó o remédio de coluna, né, padrão? É. Olha lá. Ah, de quando aqui é a bonitona, patrão? É R$5,500, dois. É uma junta de luxo, né? É, primeira de luxo. Boa. Ainda tem uma ajeitaduzinha, padrão? Tem, tem, tem. O senhor quer deixar telefone? É 9985-7881. Ele é mansa de carro? Não, não, não. Não, não é. Viu, tá vendo corda hoje. É a primeira vez que vem a pedra. É a primeira vez é hoje. Aqui, gente. E quem quiser comprar, pode entrar em contato. Pode ligar, toda hora. 81 ao DDD. 87. Tirou. E quanta aqui, padrão? R$4,500, patrão. Não, não. Não tinha boa. Não tinha boa. R$4,500, dois. O senhor tá dando uma olhada. Eu vendi um agora, baratinho. De graça. Pedi R$150,00 pra acabar. Não é rame de ninguém, não. O senhor ganhou o peixe, o senhor perdeu o peixe. Eu perdi o peixe. Agora, na semana santa, tá meio ruim pra comer o peixe. Tá, tá, tá. Eu vou pegar no vizinho, na casa dele. Olha aqui, vizinho. Sobrou pro vizinho. Foi, padrão. Foi, mas o cabo vende, né? É verdade. Tem uma ajeitada aqui. Tem, padrão. Tem preço. É do R$2,00 preto com preço. Tem chorinho, né? Tem. A gente não ajeita. E o bom é o ajeitado. E o patrão tá na feira, né? Tá marcando a feira, rapaz. E o gado, como é que tá? Tá bom. Tá bom de comprar. Presta rouba. Tá no setembro. E boi gordo. Boi gordo. Um boi meu devagar, né? R$150. Aí o chorinho é grande. Senta o dedo do like. Tá de quanto a sua junta, padrão? Tá de quanto a junta, padrão? R$2,200. R$2,200? É, R$2,200. Ainda tem o ajeitado. Tem o chorinho. O chorinho que é bom, né? É. E quem quiser comprar pode procurar. Paulinha aqui na feira. Agora o garrote aqui é de luxo, né, patrão? É bom. Bem mansinho, hein? É, bem mansinho. Tá vendendo por quanto? Vendo em R$2,500. O patrão tá interessado. Não, não. Ele tá dando uma olhadinha aqui. Tá dando uma olhadinha, né? Tá dando uma olhadinha. Olha aí, gente. O gado é de luxo, né, estarão? É de luxo, é. Oi. De luxo. Ainda tem um conversado aí, viu? De quanto aqui, padrão? Ô, amigo, eu tô pedindo aqui R$1,500, velho. Tem preço. R$1,500. R$1,500. É gado com preço de verdade, padrão. Tem que ter preço, né? Tem que ter preço, senão acaba não vendo, não. Parada de negociar, né? Começa meio mola, começa mole. E se der uma esticada na corda... Aí... Aí fica ruim, velho. Aí que não vem. Quer deixar o telefone? Não, é na feira mesmo, viu? Só na feira. Procurar? Reginaldo. E essa junta bonitona, né, Bá? R$6,200, meu patrão. É uma junta top, né? Top. R$6,200. Bom? R$6,200. Mança de carro, não? Já passado, já. Quer deixar o telefone? Começa lá na feira, viu? Procurar por... Henrique. Tem um ajeitadozinho, Henrique? Um ajeitadozinho, viu? Aí tem a conversa. Tem um chorinho aí, gente. Opa, e quem não chora... Quem não ama, né? É o ditado popular, pessoal. Olha lá. Olha lá. Opa, e quando esse bezerro, garotinho? Mil quanto. Agora respeita o bezerro, hein? É. Olha que bezerro bonito. Deixa eu fazer a foda aqui, gente, ó. Um ajeitadozinho. É, tem um chorinho. Tem um chorinho. É. Telefone. Não tenho. É na feira. É. Falar direto. Sebastião. Eita que o Sebastião é desenrolado e o bezerro tá bonito. Quem quiser comprar, vem pra feira, né? É. Era de cachoeirinha. Qual é a média de preço da vacaria, papai? A 5,500. 5,500? 5,500. Porque a gente tem um chorinho. Vacas paridas. Tudo parida. Produção de leite. Rapaz, elas estão fazendo a média de 17, 18 por dia. É vaca boa de leite, né? É boa. É tudo no vídeo, no primeiro passo. Pra deixar o telefone. Tem 9,7,33, 39,82. DDD, 81. 81. E o bom que tem a conversa. É, o bom é que tem o chorinho ainda. Olha só o tempo do peixe, né? É, exatamente, é. Olha aí, pessoal. Pode ligar. E o Sérgio está dando uma olhada no boi, né, Sérgio? Vamos dar uma olhadinha aqui no começo, na feira, né? Pra não perder o treino, né? Vai lavar o boi. Vai o boi. E a feira, como é que está? A feira está devagar. Pouco gado hoje, muita lama. Está uma riqueza, né? Graças a Deus. E o senhor só está pensando no peixe, né? Está no peixe. Hoje é semana do peixe, né? De gado nessa semana. Aí está bom. Está uma riqueza. Estamos com saúde, né? Estou vendo, né? Estou vendo. Agradecer a Pai do Céu, né? Por tudo. É verdade. E o resto nós corre atrás, né? Olha aí. Quem quiser comprar gado, vem para a cachoeirinha. Vem para a cachoeirinha, exatamente. Exatamente. Está de conta a junta bonita, Camila. Seis e duzentos, Patrão. Agora respeita a qualidade. É, bom. Está um ajeitado aqui, Patrão? Tem, tem. Nessa jeito aí. Tem o Chorinho? Tem, tem. E o telefone? Tem não. Só vim aqui mesmo. No cara a crachá. É. Falar direto. Do Juca. Pode vir para cá, né, Juca? É. E a feira, como é que está? Primeira. Está chegando agora. Cheguei lá agora. Pesquisar, né? Fazer uma pesquisazinha aí, para olhar os preços. Primeira, meu amigo. O Chorinho está com saúde, né, Patrão? Sou um joaquinho no monte. Ele está com saúde. É, graças a Deus. Está tudo bem, graças a Deus, né? Está uma riqueza. Está uma riqueza ruim. O que pode ser um animal, Patrão? Dois quatrocentos. Animal está bem cuidado, né? Está, está. Aqui é da sua cria? É da minha cria. É diferente, né? É. Quer deixar o telefone? Não, eu não sei de qual não o telefone não. Tem que vir para a feira. Tem que vir para a feira. Procurar. Mário. Pode vir para cá, né, Mário? É, pode vir. Viu, Jatinho? É, sim. Olha, e quanto bezerro, Patrão? Opa, quatrocentos e cinquenta mil, Patrão. É com preço, né? Com preço, com preço. Bastante preço. Um bezerrinho bom, né? Ainda tem uma ajeitaduzinha. Tem um churinho. Dá-se um jeito, viu? Sai o dinheiro do peixe, né? Do peixe, é isso aí. Tá bom. Beleza? Feliz, Patrão. Obrigado. Você também. Tudo de bom, viu? Senta o dedo no like. Aqui tem até botas, rapaz. Está de quantas botas, Patrão? Está de sessenta. Está de sessenta botas. Isso. Senta a conta. E aí, pode escolher? Pode escolher. Botinha boa e barata. Quem quiser comprar? Aqui na feira com o Eric. Toda quinta? Toda quinta. Senta o dedo no like e a feira, senhor. Eu não sei quando chegar aqui agora, não sei não. Chegando agora? É, chegando agora. A senhora é daqui mesmo, né? Não, sou daqui não. De onde? De São Caetano. Nunca tinha vindo aqui, hein? Já vim, já. É um feirão, né? É. E quem é essa criança bonita? Essa aqui é o meu neto. Aham. Olha, dos olhos azuis, hein? Olha o olhar da criança, pessoal. Qual o nome? Benza de Deus. Gael. E tem nome de artista, né? É. Parabéns, viu? Senta dando like, cachoeirinha. Gente, bora dar um giro por aqui, né? É, a gente está gravando para a sexta-feira da paixão, pessoal. Opa. E uma boa semana santa. Bora girando. E a feira está pegada, né, padrão? Vamos lá, graças a Deus, né? Amém. Aqui em cachoeirinha tem de tudo, rapaz. Olha só. Dá para de quantas peças? É do rapaz lá aqui, fala com ele aí. É dele. Está de quanto, padrão? Está de quanto, padrão. Dois. De todo preço aí, arroz de carroça. Todo preço, ele falou, né? Todo preço dele. Só não faz da B do jeito, né? É para queimar estoque mesmo. Olha, aqui não compra o liso ou pirangueiro. Com certeza, né? De todo preço. Ainda compra fiado aí, né? Vendo fiado, né? O colega é gente boa aí, hein? Vendo fiado também, padrão. Vendo não, se vender, perde. Não é possível. Vai e nasce. Vai sair por conta aqui a unidade. Quarenta. Quarenta contas. Sai que o cara bota no animal e vai trabalhar. Sossegado, né? Desse jeito. Tranquilo aí. Olha lá, pessoal. Senta o dedo no like. Vamos girando. Aqui tem de tudo, hein, cachoeirinha. É de tudo e mais um pouco, hein? Olha, tem até carrinho aqui, ó. E o carrinho aqui está bonito, pessoal. Aqui é para carneiro, né, padrão? Tudo bom? Beleza. É para carneiro, né? É. Está de quanto carrinho? É do senhor aqui. Está de quanto, padrão? É quinhentos contos. É o senhor que fabrica? É, eu fabrico. Tem uma fábrica. Bem trabalhado, né? É, eu tenho uma fábrica. Qual o telefone? O telefone é 981-1085-17. Se o camarada quiser encomendar até o maior... Faz também. Está vendo o negócio desenrolado, né, padrão? É desenrolado, é. E é bem trabalhado. É, faz tudo, viu? E qual o seu nome, padrão? José Matia. Pode ligar. José Matia da Silva. Está bem? Estou girando. Aqui tem até tamburete e o patrão está dando acabamento agora. É, eu estou terminando que a minha alixadeira deu problema. Aí tem que comprar outra para poder alixar os bancos. Sai por quanto banquinho? Sai por 40, 35, 25. Vai o cliente, está quem diz. Depende do banco e da madeira. Depende do banco e da madeira. Muito bem. E o coxo também. O coxo é 150, 130 e tempo por treino é carro de boi também. Só que hoje não deu para trazer. Passa o telefone, papai. Telefone agora eu não tenho de cor, não. No momento. Vinha-feira. É, na próxima eu dou o telefone de cor. Procurar. Que é melhor. Qual o seu nome? Josias Martins de Santos. Vem para cá, né, Josias? Toda quinta estamos aqui. Eu e Jô, o tocador do Berrano. É, chega para cá, pessoal. Vem, não vai dar uma sorteio, não? E o Adenilson está pegado aqui. Bom dia, Adenilson. Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Porteira boa e baratinha, né? Boa e barata no preço, cara. Você vende por metro, Adenilson? Vende por metro. Está custando mais ou menos 100 reais um metro. Que é daquela dali, aquela menor. Essa de um metro aqui, ó. 110, aí tem aquela de metro e meio ali, 160, metro e meio. Agora é bem trabalhada, né, Vinícius? Bem trabalhada, a tramelazinha. Acaba... Para abrir e fechar, né? É, isso aí. Toda no parafuso. Toda parafusadazinha. Aí também tem a de dois metros aqui, ó. 190, dois metros. Aí tem também a de três metros, que é aquela grandona ali, ó. Três metros, custando 320. Tem ela de dois e meio também, 250. Aí também tem as tabinhas para coarrua. As tabas com 10 de largura por 2,40 de comprimento, custando 8 reais. E também tem a taba de 13, que é essa mais larga aqui. Taba de 13, de largura, mesmo tamanho, 2,40, custando 10 reais. É preço de tourar, né, Vinícius? É preço para tourar, só aqui mesmo, não? Todo mundo está comentando aí. Todo mundo comentando e comprando, graças a Deus, através do trabalho de vocês aí, que filmam a gente aqui na feira. É um sucesso de venda, viu, meu amigo? O camarada quiser encomendar? Quiser encomendar, aí o telefone. O DDD é 81, o telefone é 8913-1720. Falar com a Denise. Aí toda quinta, Cachoeirinha. Na terça-feira, em Caruaru. Na sexta, em Capoeira. E quarta-feira, Deus quiser, eu estou em Cupira lá, visitando os clientes, fazendo as entregas lá. E o bom é que o camarada pode retirar o produto na feira? Pode retirar na feira. Quando for mais próximo da sociedade, só entrar em contato. DDD 81, telefone 8913-1720. Falar com a Denise. Aceita Pix? Aceita Pix. Não, porque às vezes não tem o dinheiro, não tem o pito, só porque está pegado o negócio, está fechado. É dinheiro na conta, né, Denise? É dinheiro na conta, é isso aí. O homem desenrolado, o pessoal está aqui. É o homem barateiro, né? O pessoal do Cenaró, um abraço para o Chico de Abel, lá do Cenaró, gente boa. Ele, Fabinho e Alexandre, estamos aqui na feira de Cachoeira, participando aqui. É o lugar de comprar barato. Com certeza aqui, pode ir para cá. E porteira, não preço bom, né? Não tem muita gente, tudo preço bom. Atendimento de qualidade. É o companheiro de rodalidade da Chico Rú. O pessoal também está comprando uma porteira aqui, está lá? É, comprando uma porteira para botar as cancela no terreno. O Ademir tem preço que eu acho que não encanta nenhum em contra, né? O preço dele é bom, batido. R$ 180,00 a porteira dessa com dois metros. O senhor está levando para onde? Vou levar para Cenaró também. Tá certo, obrigado pela atenção. Nada, obrigado também. Senta o dedo no like. Vamos girando. Senta o dedo no like. E desejando uma boa sexta-feira santa. Aqui também tem a feira da ração. A pulmada da forma aí é uma pulmada natural. Para pessoas que têm dores na luta, Inchações, dores na coluna, Você que tem real mantido, Mas tudo certo é a realidade. Pessoas que têm inchação na fé, Você ama demais. A perna e encha a perna dói. A perna é para nós. A perna é para nós. A perna é para nós. A CIDADE NO BRASIL E o patrão está fazendo aqui a carga, né Cidadão? A gente está na carguinha para nós irmos embora Acabou de comprar a ração Isso Pagou de quanto? Está a 15 reais hoje Que ração é essa? Essa é a bocha de galinha Tem quantos quilos? Uns 25, 25, 30 A gente está indo para o Ibra agora Deus quiser Se Deus quiser, vamos amarrar aqui para nós irmos embora Olha lá Deus, vamos em Godia Senta o dedo no like E tome ração animal Qual é a média de preço aqui, patrão? É 10 reais, Cidadão 10 reais é uma qualidade, bem fininha a sacaria Aqui é a silagem de milho Silagem de milho Tem telefone, patrão? Tem sim DDD 819-7400-9820 Para quem compra a quantidade? Tem o preço e a gente vai levar, entregar Na fazenda do Cidadão Prega na propriedade? Na propriedade Fala direto? Direto com a Edgar Pode ligar? Pode ligar, entrar em contato e bora trabalhar A de quanto aqui é a ração, patrão? A 10 conto, meu patrão Para quem compra a quantidade? Para comprar a quantidade É o preço mesmo Tem ajeitadozinha não, patrão? Tem, um chorinho O telefone? O telefone é de Claudio O dono mesmo Passa o telefone, patrão 9917-0917 DDD 87 87 Pode ligar Pronto, pode ligar para Claudio Obrigado, hein? Valeu Tá a partir de quando aqui é a ração, patrão? O patrão é esse aí, arroz? É 38 Aqui é mandioca? É, mandioca, patrão Só quer deixar o telefone, patrão? Tenho, meu patrão Tenho, nós estamos meio de gente Até aqui é na feira mesmo, né? É, valeu Tá a partir de quando aqui é o suplemento, patrão Bom dia, tudo bom? Sal mineral tá 32 reais, 25 quilos Viu? O senhor também trabalha com? Farelho de milho Farelho de milho 40 quilos 40 quilos, bem fininho Tá 68 reais Passa o telefone, patrão 8799617-8590 DDD 87 87 Pode ligar Pode ligar Fala direto Com o Márcio Senta o dedo no like, Brasil E feliz Páscoa Queiga 42 4 5 6 É 20